Fala meus seguidores, bom dia, bom dia Galera, nós vamos trabalhar ontem aqui É roçar a grama Olha o grama roçado aqui, ó E agora nós vamos pegar umas tilapas aqui Vamos ver se as bichas estão boas aqui Aqui no tanque, vamos virar câmbio Tem uma alta maior, riba d'água Tem uma grandão As peças estão com fome, tá? Fazia que você não está com dois dias Que não bota a comida para elas, elas estão com fome Eita galera, vamos ver Se a linha é alguma coisa As menores você põe aqui em cima Não, as menores eu vou soltando Olha aí, ó Vamos ver aí galera, se nós peguei uma bitela Vamos ver se o tarrafeiro é bom mesmo Eita menino, olha aí galera Olha o animal, velho Essa daí que torou um azar naquele dia Foi não Foi não Atirando aí Que eu estou gravando aqui Lá para assombrar Eita galera, hein Essa daí Olha o tamanho da bitela Dá quase três quilos Dá não, senhor Não dá, se der um dois quilos De meio Acho bom que eu vim fazer ela assada Aqui que eu vou comer um pedaço Olha aí, Chico Mostra aí, galera aí O tamanho da bitela aí Os caras agora viram ladrão de galinha Agora ladrão de peixe, né, senhor Jande? É, tudo ladrão Vem lá do Ceará Vem roubar aqui Vem roubar peixe, galinha Tudo que tem aí Olha aí, rapaziada Vem pegar uns peixe aqui do seu Jande Olha aí, ó Filapinha pequena Já é a filhote daquela da lixa Vou mostrar para vocês aqui O tamanho do animal aqui, ó Eita, bitelona, ó Isso é bonito, hein Filapinha desse tamanho só eu tenho aqui, ó Nem pesquisa, não tem É melhor Não, porque eles não... Vai botar lá em cima, você daí? Eu vou pôr um pouco de filapinha Vou botar no balde aqui Que eu soltei lá em cima É, eu vou botar no balde, eu solto lá Você quer... Olha, olha Tirar preto aí Corro preto, não é? Não é tilapinha não, é? A pretona aí Essa aqui deve ter umas seis, sete É? É que eu pus o ano passado Para poder criar, né? Olha, rapaziada Pegamos aqui a bitelona aí Se lá para o grande, você vai fazer no forno Se eu botar ela no forno É ali, rede de maracãozinha Então, rapaziada Você quer fazer ela no forno, né? E essa aqui dá para nós comer, hein? A família tinha aqui O Joaquim Não quer nem que eu coma Dá temperadinha nela aí Para ganhar no forno Cobrir com papel alumínio É daí para a literatura que não venha Olha, esse aqui está deficiente Ele é aposentado, sabe? Cadê? Curado um olho, né? É mesmo Aposentado esse aqui Aposentado Deixa eu olhar, solta lá no de cima Solta o sol Solta nesse de cima aí, ó Olha, rapaziada Pegamos esses pequenininhos aqui, ó Agora eu vou soltar aqui no tanque em cima Olha aí, galera Que foi onde nós rocimos ontem Aí o dono do tanque deu para nós rir Seu jovem deu para nós rir Deu para nós rir Dar uma pescada hoje Está uma tarrafada Daí Mais tarrafada Pegamos um grandão Quando vocês viram no vídeo aí Olha, rapaziada Olha o tanque Agora eu vou soltar essa daqui Aqui no testão Tomar para você E as bichinhas saindo da aula Olha, ó Eita, menino Você está doido Cuida Olha aí, galera Olha aí, ó Solta os bichinhos aí Vamos ver se nós pegamos lá embaixo Fica no visual aí Olha o tanto no rocimonte aí Galera Fica no visual Olha aí, pessoal Olha a carga da mangueira Esse ano aí Esse ano O negro vai comer manga aqui É de acordo aí Olha a carga do pé de manga aí, galera Esse ano Esse ano Nós vamos brincar com manga aqui Na chaca de selo Olha a tante manga aí, ó O pesão de manga está carregado, hein Soltei Soltei as lá O primeiro ponto que vai acabar a água é esse aqui, ó Agora aquele lá ainda fica um pouco de bagulho ainda Que vem no juizinho Mas essa água aí não seque esse ano, não, seque Posso demorar chover, né? A chuva está boa, esse ano, por enquanto, né? Demorar chover já era Vamos ver se vai dar uma romanceada bonita aí, galera Eita, profissional, velho E aí é do ramo, viu, Soltei? E aí é do ramo, viu, Soltei? Nem parado, né? Nem parado, né? É do ramo, viu, Soltei? E aí é do ramo, né? É de cima, hein? Isso aqui tá boazinho Pega, pega assim, ó Pega a bicha, João Fugou a perna, já era Tá rafiado aí, ó Vou botar Fazendo aqui a despesca, galera No canal Galerinha, finalizamos aqui a pescaria aqui no lago E esse daqui, ó Peguei um peixão e dá uns 3kg Esse daqui nós estamos preparando cajá por frito E aqui é o mais pequeno, ó Ó o parceiro Chiquinho aí Meu irmão Chiquinho preparando Os outros por frito aí, ó Caboclo aí é bom aí, ó Manda um salve pra galera aí, Chico Cuida, cuida, cuida Ah, moleque seco Esse caboclo aí é bom Você tá doido, cuida Chama na pressão Abraçar toda a galera aí E daqui a pouco, galera Vai ter o frito aí, né? Vamos ver se vai dar certo pra nós fazer o frito ao vivo pra vocês aí Cuida, chama na pressão Olha que nós estamos aqui pro carro Embicado direcionado Até o próximo vídeo Se apruma Cuida Tchau Tchau